Fabrício 5080, o Paraibano estourado A monta na garupa, se embora pro piseiro Já saiu o meu salário, o véio tá cheio de dinheiro A danada é safada, gosta de tomar cachaça E vem cá novinha do hoje, sinta na vara A monta na garupa, se embora pro piseiro Já saiu o meu salário, o véio tá cheio de dinheiro A danada é safada, gosta de tomar cachaça Fabrício 5080, o Paraibano estourado Eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a beça, em mototax Eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a beça, em mototax Eu quero que tu me leva no baile de favela Em mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a beça, em mototax Servindo o piseiro papai, papacata ou faredão no meu Brasil Abra a bola e solta o som A monta na garupa, se embora pro piseiro Já saiu o meu salário, o véio tá cheio de dinheiro A danada é safada, gosta de tomar cachaça E vem cá novinha do hoje, sinta na vara A monta na garupa, se embora pro piseiro Já saiu o meu salário, o véio tá cheio de dinheiro A danada é safada, gosta de tomar cachaça Vem cá novinha do hoje, sinta na vara Vai sentando, bebê Eita, pressa, mulher Subiu Pra dançar a beça, em mototax Em mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a beça Em mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a beça Abra o bala e solta o som E manda a safada, ó menino Serve no piseiro, papai Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se quer cair, por favor, minha não cai Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Vai macetando Te maceto depois do baile Fabrício 5080, o Paraibano estourado Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Se quer cair, por favor, minha não cai Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Abra a bala e solta o som e vou dançar com a Robini Que o pé chegou, ô papai Mas isso é bil do piseiro Chama lá, bota tchau Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se hoje tem bolão, tu sabe onde é o setor Foi o bil do piseiro, ele que te convocou Traz aí um litro de drenha, que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro, tocando no paredão Se quer cair no popô, minha não cai Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Chama lá, bota tchau Se quer cair no popô, minha não cai Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Se quer cair no popô, minha não cai Já que você duvidou, que sou capa Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Pressão, olha o papai, se é meu do piseiro Abra o mal e solta o sol Eu tomei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, que hoje vai ter putaria Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, que hoje vai ter putaria Eu tomei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Fabrício 5080, o Paraibano estourado Eu tomei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, que hoje vai ter putaria Eu tomei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, que hoje vai ter putaria Eu tomei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversão de cacete Na terex, na amizão de animais Eu tomei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversão de cacete Na terex, na amizão de animais Abra a bola e solta o som E vamos dançar o forró, menino Que o mês chegou, papai Mas isso é pio do piseiro Chama a bola, bota, tchau Olha que hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o ver já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Mas hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o ver já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Fabrício 50 e Penta O Paraibano Estourado Chama na porta, papai Tchau, tchau, tchau O rechegou Soca, 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 soca Soca com passar, malandro Soca, 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 soca Com passar, malandro Soca, 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 soca Soca com passar, malandro Ai, meus 15 anos Se é meu do piseiro É a pegada mais segura do Brasil Bota uma dose de trem aí pra mim Olha aqui, hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o ver já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Mas hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o ver já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Eita papai, recebe no piseiro pra tocar em todos os paredão no Brasil papai Eita papai, recebe no piseiro pra tocar em todos os paredão no Brasil Eita papai, recebe no piseiro pra tocar em todos os paredão no Brasil Eita papai, recebe no piseiro pra tocar em todos os paredão no Brasil Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Passei a noite pensando e quase que eu no mundo Que lapa de rabada por видео mechanics santa pra esimerkos Se contrair, tira a calcinha, amor, subindo Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Que lá pra derramar da porra ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra, joga Se contrair, tira a calcinha, amor, e vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicho doido, o joga tá demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E lá pra derramar da porra ela sentando É demais Mais uma pressão, união, papai Sou Sérgio Ramonzinho, Lafada, MTS, Duíte Seu meu piseiro, papai, abra a bala e solta o som Eita, saudade do tempo que eu bebia Ai, meus 15 anos Mais uma sexta-feira, eu quero cair na barra E vem colar comigo que hoje tem vaquejado Já abstei de longe, ela olhando pra mim E vem cada ovinha vem dançar com o meuzinho Mas o forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui toca piseiro, sem ter hora pra acabar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra E vim colar comigo que hoje tem vaquejado Já avisei de longe ela olhando pra mim E vem ficar novinha, vem dançar com o Bilzinho O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui toca piseiro sem ter hora pra acabar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Subi! Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Eita pressão mundial Recebe do piseiro a pegada mais segura do Brasil Abra o bala e solta o sul Ai meus quinze anos Pressão mundial papai Tchau! Bota mais uma dose aí Pra de trem Bora passar o som, seu duí Puxa, vim! Oh, roxa! Você que quer dançar com o roche Porra, Luiz, porra, Luiz, porra, Matheusinho, o Homem é Moral, hein? Olha, porra, porra, meu parceiro, o Homem é Moral, hein? Eu tô passando o som. Uhul, porra, se arrochado, hein? Uhul, porra, do me fuja, hein? Uhul! Uhul! E, e, son, e, a, e Chama no forró Puxa em Pinsa em forró do mil Ô, safodeiro que a meta E ela me chamou pra farrar, pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de prazer E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua bicicleta, dona 10 papai, assim ó Mas ela me chamou pra farrar, pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de prazer E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua BCT, agora sim, tchau! Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir o tal, me perguntei Machuquei, 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 a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir o tal, se querer gozer, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir o tal, se querer gozer, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir o tal, se querer gozer, machuquei, machuquei Ai meus quinze anos, saudade do tempo que eu bebi Segue no pinzinho, a pegada mais segura do Brasil Abra a mão e solta o som Mas ela me chamou pra farrar, pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de prazer E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua BCT Mas ela me chamou pra farrar e pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de prazer E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua BCT Subiu! Oh, assim! Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir no talo, se querer gozer, machuquei, machuquei A chota da parte, ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir no talo, se querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir no talo, se querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E por ir no talo, se querer gozer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma